A você que acompanha a TVA, a TV da Assembleia Legislativa, é um prazer estar contigo de novo aqui no programa Edição Extra, onde discutimos os principais assuntos da semana que são debatidos no plenário da Assembleia Legislativa. Comigo hoje, João Paulo Messer, jornalista da NDTV de Criciúma, e também Altair Maganin, jornalista do portal SC Todo Dia de Florianópolis. João Paulo Messer, prazer mais uma vez, depois de tanto tempo, dividir o espaço com você. Pois é, é um prazer, sempre há uma oportunidade para a gente voltar, fizemos um período juntos aí, é um prazer muito grande estar mais uma vez aqui na TVA, mais uma vez aqui neste programa Edição Extra, e que bom encontrar o Marcelo Lula e também encontrar aqui meu amigo, parceiro, Altair Maganin. Uma satisfação muito grande estar aqui. Muito bem, Altair Maganin também é um prazer, faz tempo aí, nos falamos fora do ar, mas faz tempo que eu acho que não compartilhamos desse espaço aqui também, prazer falar contigo. É verdade, e pra mim é sempre uma satisfação e uma alegria poder reencontrar os amigos. Um abraço pro João Paulo Messer, um abraço a você, Marcelo Lula, e especialmente a você que está em casa e nos prestigia com a sua audiência. Bom, nós vamos começar com uma pauta que infelizmente tem ocorrido, que nós pensávamos que ficava longe de nós, que era quase que um filme de terror, né, que acontecia nos Estados Unidos, aquela sequência de ataques, todos os anos acontece, pelo menos algumas vezes acontece em escolas americanas, infelizmente com pessoas, professores, estudantes mortos, né, e enfim, e nós víamos alguns anos atrás esse tipo de acontecimento de uma forma muito distante. infelizmente há alguns anos isso passou a acontecer aqui no Brasil também, né, alunos ou pessoas até que não eram, tinham uma ligação direta com algumas escolas, mas que invadiam essas escolas pra cometer atentados. Eu acho que um dos mais chocantes, se é que pode dizer assim, porque todos são chocantes, foi o que ocorreu na cidade de Saudades, no Oeste Catarinense, onde aquele, podemos dizer assim, aquele criminoso invadiu com uma espada e matou bebês, matou professoras, enfim, então foi uma coisa terrível, mas isso tem acontecido e nessa semana aconteceu de novo no estado de São Paulo também, uma professora infelizmente acabou sendo assassinada por um aluno. Então, enfim, eu faço esse preâmbulo pra falar da instalação de câmeras em escolas estaduais, que foi aprovada pelos deputados. Os deputados aprovaram um projeto de lei que trata da instalação dessas câmeras de vídeo monitoramento e elas vão ser colocadas nas escolas estaduais. Claro que a proposta ainda segue pra análise e sanção do governador Jorginho Melo. Bom, é de autoria do deputado Jair Mioto, do União Brasil, estabelece que as unidades da rede pública estadual de ensino devem conter, ou contar, perdão, com câmeras de vídeo monitoramento. Conforme emendas aprovadas também nas comissões permanentes, os equipamentos serão instalados na entrada do estabelecimento e nos pátios de convivência comum e deverão dispor também de recursos de gravação e vão poder armazenar as imagens por, no mínimo, 60 dias. Na opinião de vocês, somente as câmeras é suficiente, Altair? Olha, é um bom começo, Marcelo, é um bom começo e, antes de destacar, a velocidade com que a Assembleia Legislativa tratou desse assunto nessa legislatura. Esse é um projeto que já esteve em discussão na legislatura passada, foi desarquivado, quando muda o mandato, quando muda a legislatura, os projetos são automaticamente arquivados, aqueles que ainda estão em tramitação, mas eles podem ser retomados. E foi isso que aconteceu com a Assembleia Legislativa trazendo de novo esse assunto para a pauta e aí, num momento em que, infelizmente, acontece mais um atentado como esse no Estado de São Paulo. Eu, objetivamente, respondendo a tua pergunta, acho que é importante uma série de reforços dentro da comunidade escolar para garantir a segurança. as câmeras são importantes, são um fator de inibição, também de verificação de eventuais delitos, situações desagradáveis que possam ocorrer dentro das escolas, não tão drásticas como essa, mas, eventualmente, algum outro tipo de situação que possa ocorrer nos pátios das escolas, nas entradas, enfim, mas também é importante outros instrumentos, né, a gente vê nos últimos dias aí no noticiário de âmbito estadual, que em Chapecó, por exemplo, a instalação, ampliação da instalação de portas, né, com detetores de metal, com segurança, portas giratórias, como aquelas que a gente tem nos bancos, né, esse também é um instrumento interessante, tem outras iniciativas, como identificação por biometria, ou identificação facial, né, eu acho que no âmbito da tecnologia a gente vive um momento de muitos avanços, e esses avanços, eles podem ser trazidos para esse âmbito da segurança pública, mas também é importante reforçar o aspecto mais humano, né, o aspecto da participação, da convivência das pessoas nas escolas, das famílias, né, esses projetos que abrem as escolas nos fins de semana, é óbvio que alguém que está mal intencionado, que tem uma mente criminosa, ele não vai ser sensibilizado, mas no âmbito geral, para o desenvolvimento de uma comunidade escolar sadia, é importante aliar esses instrumentos da tecnologia, né, e também os aspectos mais humanos de participação social, interação de pais, de alunos, de professores, de funcionários nesse ambiente escolar. Muito bem, e na sua opinião, João Paulo Messer, porque nesses ataques que nós vemos, é possível até, às vezes, aí você, com o passar dos dias após esses ataques, começam a aparecer as imagens, né, do, pelo menos até mesmo o terrorista, o criminoso, entrando na escola, atacando as pessoas, ou seja, em alguns espaços já existem essas câmeras, e não se mostrou ainda muito eficaz no sentido de inibir, né. Na sua opinião, basta as câmeras? Ou como o Altair lembrou bem, tem iniciativas como em Chapecó, como aquelas portas giratórias, que nem banco, e que aí sim ajudam a ter um controle maior? Os fatos, Marcelo e Altair, telespectadores, os fatos que são registrados, é verdade, em pequeno número, e esperamos que isso seja, esse número seja menor ainda, eles já justificam toda e qualquer medida que possa preservar a vida. de quebra, também preservar o patrimônio, tanto propriamente manter o patrimônio, como também os danos a esse patrimônio. Então, nós temos uma escala aí, levando em consideração, primeiro, a preocupação com a vida, com a saúde, com a questão dos alunos, é fundamental que essas câmeras sejam instaladas, nós já vivemos num mundo, né, a vigilância já faz parte, nós estamos nos acostumando com o avanço da tecnologia mais recentemente, nós estamos convivendo com esses avanços que nos permitem identificar até mesmo algumas pessoas e alguns municípios já têm isso, acho que as nossas escolas, escolas privadas, na sua maioria, já têm isso, acho que até a gente está um pouco atrasado nisso. Já em relação à atitude da Assembleia Legislativa, porque nós temos uma legislação, se a gente olhar a legislação ainda, para a utilização dessas câmeras, é uma legislação escassa ainda no país, ou seja, creio que com esse passo, com essa aprovação, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina está procurando acompanhar o que é uma tendência, uma tendência do bem que vem aí, regulamentar isso é muito importante e é o passo que está sendo dado pela Assembleia Legislativa. Eu aprovo totalmente a utilização dessas câmeras e também a regulamentação dela para se evitar a deturpação disso em algumas circunstâncias. Pois bem, uma dúvida que me veio agora, foi aprovada na verdade essa proposta, esse projeto de lei, que é a de autoria no deputado. Como esse tipo de iniciativa gera custo ao Estado? Não teria um certo vício de origem ou não? Ou teria que ter sido uma indicação para que o governo aí sim executasse essa questão das câmeras? Talvez corre um certo risco aí de veto do governador justamente por essa questão do vício de origem? Altair? É, esse aspecto legal é sempre pertinente porque muitas vezes projetos de iniciativa dos deputados, eles acabam gerando custos para os cofres públicos e acabam sendo vetados mais lá na frente. O projeto passou pelas comissões, pelas comissões de mérito, depois foi discutido em plenário, teve análise do corpo jurídico, corpo técnico da Assembleia Legislativa, mas sempre há essa eventual alegação. De fato, independentemente se ele será sancionado ou não, fica como uma boa iniciativa, um bom alerta para o governo do Estado. Se o governo não sancionar, quem sabe ele possa preparar um pacote de investimentos nesse sentido. A gente sabe também que os recursos públicos, eles são escassos, né? Tem muita coisa para fazer, muita área para atender e não necessariamente tem dinheiro para tudo. Então, que o Estado possa entender se isso é prioridade ou não, mas como disse o João Paulo, a gente já vive numa sociedade, né? Em ambientes, por exemplo, aqui na sala onde eu estou, tem uma câmera de monitoramento, se eu sair ali no corredor vai ter outra, entrando no elevador vai ter outra, na rua vai ter outra, muitas dessas públicas, outras dessas privadas. Então, é algo que já se naturalizou, se normalizou no nosso cotidiano. Agora, é bem lembrado realmente, esse projeto pode conter algum vício de origem, mas que ele eventualmente tenha como resultado concreto para a sociedade, um alerta para o governo que possa fazer esse tipo de investimento na segurança pública das escolas. Quem sabe, aproveitando esse alerta, apesar do que o Altair bem colocou, João, que o governo tem dificuldade de caixa também, nós vimos isso, né? Tanto é que agora lançou o Pafis, que para tentar dar uma redondada e criar uma reserva aí de caixa de 5,5 bilhões é a ideia do governo, mas daqui a pouco, quem sabe, aproveitando essa possibilidade de vício de origem, o governo mesmo tomar iniciativa e quem sabe também apostar aí na questão das portas giratórias ou algum outro método também para inibir a entrada também das pessoas, né? É, Marcelo Altair, sobre a minha ótica, o meu entendimento jurídico e até pela experiência que a gente tem, existem algumas questões aí que a gente precisa entender e tu levanta muito bem essa questão do vício de origem. Primeiro, os colegas vão te convir comigo que essa questão do vício de origem, ele é levantado quando uma das partes não tem o interesse, em especial quando o executivo não tem o interesse dessa implementação. O que cabe à Assembleia Legislativa é regulamentar a utilização e a forma com que essas câmeras vão ser utilizadas posteriormente. O legislativo, realmente, se questionado, não poderá determinar onde, quantas e como, em quais escolas. Isso vai esbarrar seguramente na inconstitucionalidade, no que você utilizou no vício de origem. Mas me parece que esse também é o interesse do Poder Executivo, então esse projeto vem com bons olhos, não há esse questionamento sobre o vício de origem. Mas precisa, e aí faz muito bem a Assembleia Legislativa, regulamentar isso, porque não basta instalar em um órgão público uma câmera de vídeo monitoramento sem que você tenha o mínimo de regras quanto à utilização dessas câmeras, em quais circunstâncias, qual é o objetivo dessas câmeras. Então, se alguém questionar, pode ser que encontrem algum vício de origem aí. Mas não me parece ser esse o destino do projeto, pelo contrário. Muito bem, essa é a edição extra. Você nos acompanha todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana aqui na TVA ou a TV da Assembleia Legislativa. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Na sequência, outras pautas para vocês. Fique aí, nós já já voltamos. Eu volto aqui com o João Paulo Messer e Altair Maganim. Estamos de volta com o segundo bloco do Edição Extra de hoje, aqui na companhia de João Paulo Messer, da NDTV de Griciúma e Altair Maganim, jornalista do portal SC Todo Dia de Florianópolis. Você acompanha esse programa todas as sextas e com reprise aos finais de semana. Sempre debatemos aqui as principais pautas da semana que são discutidas no Parlamento catarinense. Pois bem, olha só, na sessão ordinária de terça-feira passada, os deputados estaduais aprovaram a admissibilidade das medidas provisórias que promovem a reforma administrativa no governo catarinense. As matérias saem agora para a Comissão de Finanças e Tributação para dar sequência na tramitação. Para você ter uma ideia, essas medidas provisórias, entre elas, elas promovem algumas mudanças em secretarias. Está a criação de quatro secretarias, na verdade. Tem a ciência e tecnologia e inovação, tem planejamento, portos, aeroportos e ferrovias e turismo. Tem aí também uma outra MP que ela muda também a questão ali do status da SAP, da Secretaria de Administração Prisional, que estaria numa ideia, uma primeira ideia, ela ficaria atrelada à Secretaria de Segurança Pública, mas aí devido a toda a polêmica, a todos os questionamentos, o governo voltou atrás e resolveu, então, separar a Secretaria de Administração Prisional, não estará atrelada à Secretaria de Segurança Pública. Vou começar pelo João Paulo Messer. João, na verdade, o governo, quando ele começa, e isso conversando com os deputados na Assembleia, isso fica muito claro, né, que eles sempre dizem, olha, o governo que se elege, ele está legitimado a fazer a sua reforma, para implementar o seu modo de trabalhar, e nós não vemos aqui uma reforma muito agressiva, né, nós temos aqui, por exemplo, a retomada da Secretaria de Segurança Pública, a criação de portos, aeroportos e ferrovias, que desatrela ali da infraestrutura, me parece uma proposta interessante, planejamento, né, a ciência, tecnologia e inovação, e que há alguma discussão aí de como vai ser realmente essa atuação da ciência, tecnologia e inovação, e também voltamos a ter turismo, o Estado turístico, no governo passado não tinha uma Secretaria de Turismo, né, ficou baseado na Santur, as ações ficaram baseadas na Santur, e agora volta a ter turismo também. Queria que você falasse um pouco aí sobre essas mudanças que o governo Jorginho Melo pretende implementar, e repito, trazendo algumas secretarias de volta. Existem vários aspectos, antes de nós, e você, melhor do que ninguém, Marcelo aborda, o Altair também, essa questão da movimentação política, a leitura política, que a gente vai ter nas entrelinhas nessa votação do projeto. Eu, particularmente, tenho um olhar duplo aí, duas formas de olhar. A primeira que é a movimentação política. Qual é realmente a base de governo que vai encampar isso e vai fazer essa defesa? Será que nós teremos aí algum ruído de alguém que não se posiciona à base do governo, questionando alguns pontos dessa reforma? Esse é um aspecto. E o outro aspecto, no que é propriamente aquilo que o governo propõe, você disse muito bem, o governo está legitimado, e cabe ao parlamento, nesse momento, questionar alguns aspectos, como, por exemplo, os custos, o que isso pode impactar nesse sentido para o Estado, e o legislativo alertar para isso, e, se possível, fazer algum ajuste, alguma reforma nisso. Mas eu sou da opinião de que esta é uma autonomia que o poder executivo tem. Uma vez, cumpridos os aspectos do rito legal, não tem o que discutir. Ah, é assim que o governo quer trabalhar? É assim que ele quer escalar o seu time? É esse formato de jogo? É aquela autonomia, por exemplo, que tem o técnico no time de futebol? Eu quero jogar com 4-3-3, eu quero jogar com 4-5-1, eu que vou montar o time como eu quero. Agora, eu tenho essas peças disponíveis, eu posso fazer isso, pode até ter opinião divergente, mas eu quero montar o time dessa maneira. Então, me parece que a Assembleia precisa observar essas arestas, se tem alguma que está fora do rito jurídico, do rito regimental previsto, que, num primeiro momento, a mim não parece ter. Muito bem. E, Altair, como que você vê essa possibilidade, nós termos agora uma secretaria? Possibilidade não, já é realidade, o secretário Beto Martins, inclusive, já assumiu a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias. Santa Catarina há muito tempo fala na questão das ferrovias, já foram feitos vários, aqueles, o EVT, que se fala, aquele pré-projeto, vários levantamentos de viabilidade. Santa Catarina precisa, sim, de ferrovias, muito embora aquela discussão, se o relevo de Santa Catarina permite, vai obrigar a fazer muita volta, vai ficar muito caro, mas, enfim, tem essa discussão e, sem falar, claro, também do modal rodoviário e dos portos, portos extremamente importantes. Se você pegar Santa Catarina, ela tem aí, ela é um Estado competitivo também, um Estado que arrecada bastante também por causa dos seus portos. Você acha que talvez o grande diferencial dessa reforma é essa secretaria? Ela é um ponto importante, porque justamente Santa Catarina é um Estado produtivo, produtor, é uma grande produção, seja do agro, seja da indústria, e precisa fazer escoar as suas mercadorias. Então, essa reorganização, quando se cria uma nova secretaria, aos ouvidos e aos olhos do cidadão, sempre se pensa em relação aos custos, quanto isso vai custar a mais, quanto isso vai onerar mais os cofres públicos. Mas, como o João Paulo explicou, às vezes é uma questão de reorganização. Você vai jogar com dois ou três zagueiros, vai jogar com os laterais mais para o ataque ou mais para a defesa. Então, esse arranjo, essa organização, eu concordo que seja uma prerrogativa do governo, a qual os deputados têm que respeitar, claro que dentro da sua autonomia para discutir, para debater, para sugerir melhorias. A reforma administrativa que foi proposta pelo governo Carlos Moisés, o antecessor, ela foi muito mais intensa, ela mexeu mais na segurança pública, por exemplo, extinguiu a pasta da segurança pública, criou um colegiado, fazendo um revezamento dos chefes da força de segurança, e ela também passou sem maiores problemas. E agora, o governo Jorginho, ele faz um ajuste fino nas secretarias, né? Ele volta para o modelo da Secretaria de Segurança Pública e ele traz algumas pastas importantes, né? A questão de portos, aeroportos e ferrovias, ela é interessante, ela vai dar um olhar especial para esses modais de transporte e de desenvolvimento. Uma outra pasta que é bem importante, que é a questão do planejamento, né? Hoje em dia, e sempre foi assim, não se faz nada sem um planejamento, e é importante que o Estado possa olhar ali mais para frente, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 30 anos. Como tu destacaste, né? Um Estado eminentemente turístico precisa ter também um olhar especial, assim como a ciência, tecnologia e inovação, que é uma pasta que está crescendo, a gente observa aqui na Grande Florianópolis, o desenvolvimento desse setor, em todas as regiões do Estado, precisa de algum olhar especial. E sobre a questão política, que o João Paulo também colocou muito bem, ela vai começar a sinalizar com quem o governo pode contar, né? A questão de reforma, dos 100 primeiros dias, da lua de mel, dos governantes, dos gestores, ela sempre sinaliza, assim, essa bandeira branca, essa paz, mas já a partir das discussões, dos prós e contras levantados pelos deputados, a gente começa a observar quem vai ficar mais para a situação, quem vai ficar mais para a oposição. Mas, de fato, a reforma é importante e merece ser analisada com atenção pelos deputados. Sim, e o mais provável é que ela passe sem nenhum percalço, né? Agora, João, você acredita que essa manutenção da SAP, sem uma ligação maior, sem ser subordinada à Secretaria de Estado da Segurança Pública, você acha que foi acertada essa decisão do governo de voltar atrás e manter essa autonomia da SAP? Até porque tem gente que liga, a SAP, Secretaria de Administração Prisional, mas tem a ver com segurança pública. Mas, tecnicamente, na atuação do dia a dia, eles têm uma atuação diferenciada. Então, daqui a pouco, foi acertada essa iniciativa do governo? Olha, talvez esse não é o caminho correto, vamos voltar, vamos rever e vamos separar as secretarias. É, eu acho, Marcelo, que aí está o combustível para inflamar o debate de quem quer que seja o interesse. E não apenas parlamentar, não apenas dos deputados, de movimentos afetados diretamente pela pasta, pelo setor. E a gente sabe que existem movimentos nesse sentido. Existe divergência desde nomeações até a composição orgânica desta pasta. Então, eu creio que é aí que nós vamos ter debates e a presença, a força dos aliados do governo para contornar esta situação. Hoje, na reforma administrativa, creio que seja o mesmo mais exposto para tudo isso. Está aí um galãozinho de solvente, de gasolina para inflamar o debate se o governo tiver alguma, se o governo não tiver a habilidade necessária para fazer valer essa sua proposta. Eu quero ouvir de vocês também sobre a questão do turismo. Como eu disse antes, voltamos a ter uma secretaria de turismo. No governo Moisés, o turismo ficou somente na mão da Santur. E nós vimos ali que ações de fato, eu pergunto para vocês, se vocês lembram de alguma ação de fato em prol do turismo de Santa Catarina, sendo que Santa Catarina é um estado turístico, é um estado que já figurou aí nas principais listas, nas principais revistas, enfim, como um dos principais destinos turísticos do país e não vi ação nenhuma concreta em que fizesse com que, no mínimo, se mantivesse essa condição. Não teve ação prática. E agora nós vemos com a volta da Secretaria de Turismo, é possível sonhar em termos aí um trabalho mais forte. Nós tivemos já secretários no nível de Vinícius Lumerts, entre outros nomes aí, que realmente fizeram trabalhos grandiosos para o aeroturismo de Santa Catarina. Será que nós podemos voltar a esse patamar? Altair. É claro que o desempenho da pasta do setor vai muito, demanda muito do titular, da pessoa que está no comando, e principalmente em relação aos recursos financeiros. Então, essa secretaria é preciso entender até que ponto esse orçamento vai ser robusto e vai ser fortalecido para o fortalecimento do turismo do estado de Santa Catarina. A gente sabe que Santa Catarina tem como característica as peculiaridades de cada região. São várias capitais, não é uma capital só. cada cidade polo regional chama para si um protagonismo e tem nas suas cidades do entorno uma importância muito forte. E aí, por conta disso, é importante também entender se essa nova secretaria vai ter um olhar para o turismo de uma forma regionalizada, para saber o que cada região tem a oferecer e de que forma ela precisa ser incentivada. incentivada. Então, tendo os recursos financeiros e a vontade política, eu acho que o mais importante é que essa secretaria tenha um olhar regional, que possa observar o que cada região tem para oferecer e assim possa estimular e fortalecer o protagonismo. A gente sabe que tem nas praias de Florianópolis, que se vendem por si só, mas a gente sabe também que tem uma série de outras atrações tão bonitas e interessantes e importantes quanto e por conta disso Santa Catarina tem esse grande potencial que ainda pode ser muito explorado. Indústria limpa, que produz emprego, que produz renda e que precisa ser desenvolvida no nosso estado. Mestre, foi muito bem colocado pelo Altair, Santa Catarina tem essa característica bem regional mesmo, não é? Você pega o Rio Grande do Sul, por exemplo, eles seguem muito Porto Alegre, você pega a Santa Catarina, não tem, são várias centralidades, ou seja, são vários pequenos centros regionais e que preservam a sua característica. Bom, essa é uma boa pauta para o turismo também, para o setor de turismo de Santa Catarina, explorar bem, saber explorar o turismo rural, o turismo de águas termais, as praias, o turismo de negócio. Então, por isso que eu volto até, sendo um pouquinho repetitivo, eu volto a perguntar agora para você, Mestre, podemos sonhar que vamos ter ações práticas para termos de fato o nosso turismo sendo fomentado e quem sabe voltar a figurar entre os principais destinos, já somos um dos principais destinos, mas acredito que com o fato de ter perdido todo o status de secretaria, ter perdido recurso, acredito que nós perdemos muito também desse espaço nacional. Quem sabe agora voltamos. Marcelo, eu acho que o criador do universo, quando ele olha para Santa Catarina, ele deve imaginar o seguinte, poxa, mas eu fui tão generoso para com esse povo e esse povo não consegue explorar essa riqueza que eu dei de uma maneira melhor sintonizada. sintonizada. Sabemos que aqui, aqui na TVA, nós temos um público muito bem informado, o telespectador da TVA é um público muito bem informado, um público que participa dos debates, das ações, é característica da grande maioria da audiência da TVA, eu não estou falando novidade nenhuma, porque por aqui passam os assuntos, passam os debates dos temas mais importantes. Então, vou fazer uma provocação aqui, com certeza são pessoas bem informadas. Pense na sua região quantas associações, birôs, conselhos de turismo tem na sua região e quantos efetivamente funcionam e mais, quantos se conversam entre si. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, uma atração turística nunca é de apenas uma cidade, uma cidade. Ela é, em primeira instância, de uma grande região. Você não cria uma alternativa turística isolada. Você, em Santa Casa, você pode até trazer argentinos, que vêm para o nosso litoral, vêm para a nossa praia, mas eles vêm atraídos por mais alguma coisa. Nem se fala, então, público de outras regiões. para a serra. Ninguém vai exclusivamente para a serra, por ir para a serra para ver as belas paisagens. Então, está aí, eu acho que é o primeiro desafio da secretaria. Sintonizar e criar, de fato, uma programação sintonizada, única, enfim, que põe esses agentes conversarem entre si. Outra questão, divergência entre legislação municipal, estadual e federal. Quantas vezes os recursos do turismo passam por cima do Estado e caem pontualmente nem no município, caem em alguma ferramenta de turismo existente. Isso é uma dessintonia total que a secretaria de turismo pode fazer funcionar. É uma pasta muito importante, falamos aí da secretaria da área de desenvolvimento, comércio, indústria, ela é tão importante quanto, se pudermos organizar isso, será um grande passo. E quero lembrar que ainda o então governador Luiz Henrique da Silveira valorizava muito essa questão. E lembro de lá para cá, com opções, nós tivemos um cenário diferente, o turismo andou do tipo assim. Cada um com o seu cartão postal. Esse é o Edição Extra, onde nós debatemos as principais pautas da semana aqui da Assembleia Legislativa. Estou hoje com João Paulo Messer e Altair Maganin. Nós vamos a mais um intervalo, na sequência voltamos com o último bloco, vamos falar aí do lançamento do Fórum Parlamentar das Universidades Comunitárias, mas é claro que não vai ficar de fora a questão, por exemplo, do projeto que vai chegar ainda à Assembleia Legislativa, que é sobre as universidades gratuitas. Tudo isso já já. É só você ficar aí um pouquinho mais e nós já já voltamos. Estamos de volta com o terceiro bloco, o terceiro e último bloco da Edição Extra desta semana, o programa que discute as principais pautas que são debatidas aqui no Parlamento catarinense. Bom, você acompanha esse programa todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana. Hoje eu participo do programa João Paulo Messer e Altair Maganin. Estamos debatendo então aí o que foi discutido nesta semana pelos parlamentares e nesta semana também foi lançado aí na manhã de quarta-feira, na verdade, na Assembleia, o Fórum Parlamentar em Defesa das Instituições Comunitárias de Ensino Superior de Santa Catarina. Bom, a proposta do colegiado que é integrado por 25 parlamentares e conta com a presidência do deputado Napoleão Bernardes do PSD, inclusive ele foi o proponente, é apoiar o fortalecimento do modelo de ensino comunitário. O evento contou aí com a presença maciça, inclusive, reitores, estudantes, olha, eles chamaram de onda verde na Assembleia Legislativa. Enfim, e um dos principais temas desse Fórum Parlamentar é claro que vai ser o programa Faculdade Gratuita. E é por esse programa que eu quero começar com vocês. O governo, bom, vamos voltar à eleição na verdade. Na eleição, o então candidato Jorginho Melo, ainda senador, disse, olha, se eu vencer a eleição, nós vamos ter faculdade gratuita em Santa Catarina. Quem ouviu, disse assim, opa, vamos ter para todo mundo faculdade gratuita. Quando ele assumiu o governo, foi chamado aí a realidade, peraí que não tem dinheiro para tudo isso, vamos com calma, né, e agora estão buscando adequar, né, esse programa, essa ideia, ao quê? Ao Caixa do Estado. Há uma estimativa do governo, o governo pretende ainda começar com esse projeto no segundo semestre. Tem deputado que diz que é muito cedo ainda, que tem que discutir mais. Mas, enfim, o governo pretende atender 400 mil acadêmicos neste ano, está chegando a 70 mil em 2026. O governo pretende gastar, acredita que vai gastar, cerca de 400 milhões neste ano, e em 2026, com 70 mil, deve gastar aí 1,2 bi. Essa é a projeção do governo. e aí, claro, a grande discussão foi qual? A primeira grande discussão, na verdade, das várias. Bom, vai contemplar quem? Onde esses alunos vão poder estudar? Nas comunitárias? Nas particulares? As particulares também querem participar? Aí as comunitárias dizem, não, peraí, é dinheiro público, então tem que ser nas comunitárias. E gerou toda uma celeuma até que o governo propôs, então, enquadrar as comunitárias no artigo 170, mudar um pouquinho o artigo 170 para enquadrar as comunitárias no programa Universidade Gratuita e colocar as particulares no artigo 171, aumentando de 10 para 20% a concessão de bolsas de estudo. Feito todo esse preâmbulo aí, João Paulo Messer, você acredita que o governo vai conseguir, de fato, implementar esse projeto ainda esse ano, atendendo a 40 mil alunos? E como fazer valer todas essas regras? Por exemplo, morar no mínimo 5 anos em Santa Catarina, ter ali uma renda para o curso de medicina até 20 salários mínimos, para os demais até 10 salários mínimos. E aí, mas como que vai ser, por exemplo, se várias pessoas se enquadrarem nesse processo e passar desse número aqui? E aí, o que vai se fazer? Tem algumas questões sobre esse projeto aí, ele com certeza, governantes de todas as outras federações do Brasil devem olhar para Santa Catarina e se perguntar, mas, poxa, o governador foi prometer isso, o governador Jorginho Melo foi prometer universidade gratuita para todos. Eu até imaginei que após a eleição surgissem alguns questionamentos jurídicos que amparassem o governo para rever esse seu discurso e que ele ficaria apenas numa retórica de campanha. Nada disso. O governador Jorginho Melo insistiu, elegeu-se, começou o governo e aqui, inclusive, numa entrevista em Criciúma, me disse categoricamente que quer isso funcionando no segundo semestre. Eu não perguntei ao governador, mas eu coloco aqui para que acompanhe esse mundo político. O governador Jorginho Melo precisava fazer essa promessa para vencer a eleição? Ele já não fez essa promessa quando estava no segundo tempo do jogo, ele estava ganhando o jogo, as pesquisas já diziam isso, e ele estava apenas jogando para cumprir os 90 minutos desse prédio, para usar uma expressão que nós usamos no futebol antigamente. O governador fez uma promessa que foi além. Você falou dos números previstos aí. Lembra que inicialmente se falava? Chegou a se falar em 3 bi no primeiro momento. Já falamos de valores bem mais modestos. Agora, é uma situação delicada, criou um conflito, acirrou um conflito entre as universidades privadas e do sistema ACAF, mas devemos lembrar que o governador Jorginho Melo sempre foi muito simpático ao sistema ACAF. de universidade. Qual é o caminho para esse sistema? Reforça ele para o futuro? Mas e qual o comprometimento que cria isso? Vamos botar verba pública em universidade, verba pública nessas circunstâncias, em universidade comunitária? Como essas universidades vão depois patrocinar clubes de futebol, por exemplo, para vender a sua imagem, para atrair a clientela? Olha o tamanho da dificuldade que foi criado com esse programa. Quer dizer, então eu sou contra? Não, eu acho excelente. Que bom que a gente tenha isso. Mas o monstro desenhado aí não vai ser fácil para ser finalizado. Marcelo assumiu, fez a proposta, assumiu. Isso é louvável. Agora, por outro lado, será que não tinha que ter feito um estudo antes de anunciar? Um estudo de viabilidade, de conhecimento de causa, do impacto que isso iria gerar? Por exemplo, as universidades já estão reclamando que tem gente que não está fazendo inscrição, caíram as inscrições justamente porque as pessoas estão esperando esse tipo de benefício. E aí, é outra questão também. Há quem defenda que o estudo é universal. ou seja, a partir do momento que você concede para alguns, claro que tem regras que vão ser criadas, mas daqui a pouco gera uma discussão também da limitação disso, porque, como eu disse, o governo espera o número X de acadêmicos, de alunos, mas se o número maior de pessoas se enquadrarem nesse processo, como é que vai ser depois para tirar? Vai escolher, você pode, você também está enquadrado, mas você não pode. Daqui a pouco tem risco de judicialização, Altair, ou não? É, esse cenário que o João Paulo Messer desenhou muito bem, ele vai cair no colo dos deputados. Então, se aquele projeto da reforma administrativa, a gente concordou que deve passar sem maiores problemas, esse projeto já está causando uma discussão bastante séria na Assembleia Legislativa. Inclusive, essa semana, alguns deputados manifestaram, é óbvio, como disse o João Paulo, todo mundo gosta desse, soa muito bem, cai muito bem aos ouvintes da população oferecer educação, oferecer qualificação de forma gratuita, mas essa conta precisa ser paga, e quem vai pagar é a sociedade. E existem outras necessidades também no âmbito do serviço público. a gente falou de uma delas logo no começo, a questão da segurança nas escolas. Então, toda essa celeuma vai cair no colo dos deputados que, com certeza, vão fazer uma discussão ampliada. E aí, a gente vai poder entender de uma maneira clara com quem o governo do Estado pode contar na Assembleia Legislativa e quem vai se posicionar na oposição. E, além desse aspecto de questionamento entre as universidades privadas e as universidades comunitárias, tem também o aspecto da responsabilidade do governo do Estado em relação ao ensino médio. Nessa mesma semana, nós tivemos o anúncio do corte de recursos para um programa que visava conceder um incentivo financeiro para aqueles estudantes do ensino médio, que, por N motivos, especialmente a pandemia, tiveram que deixar a escola para ir trabalhar, para reforçar a renda familiar e houve uma evasão escolar. O governo do Estado alegou que existe uma série de irregularidades, tanto da destinação quanto da efetividade desse programa. Então, por que não concentrar esforços em melhorar esse ensino médio, em qualificar a oferta de ensino médio para os estudantes, visto que essa é uma responsabilidade do governo do Estado? E aí, eu vou concordar, depois de concordar com o João Paulo, eu vou concordar contigo, Marcelo, em relação ao fato de ter pensado um pouquinho melhor esse projeto. A gente sabe que em campanha eleitoral vale quase tudo, e aí, na campanha, surgiu a ideia, vamos dar a universidade gratuita para todo mundo. e aí, isso foi para a campanha, foi para o palanque, e que bom que vai ser honrado, mas, também, por outro lado, pode faltar dinheiro em outras áreas essenciais para cobrir essa promessa de campanha. E, para fechar bem rapidinho, a gente tem que entender se Santa Catarina é aquela maravilha que foi desenhada pelo então governador Carlos Moisés, ou está nessa situação difícil, como está sendo desenhada pelo governador Jorge Vim Neto. Eu fico me perguntando aqui se daqui a pouco os deputados não podem ser constrangidos. Constrangidos, não sei se seria a palavra, mas, enfim, no seguinte aspecto, as universidades particulares chegarem e falarem para eles, olha, vocês estão impedindo alunos de estudarem conosco também, vocês estão diminuindo, quando vocês fecham o sistema CAF, vocês estão diminuindo a possibilidade de outros alunos. Eu fico imaginando o que isso vai gerar na cabeça dos deputados, que eles já vão pensar no impacto político disso também, não é, João? É, eu não estou vislumbrando, eu não consigo vislumbrar que esse processo tenha começado bem e que termine bem. O Altair foi feliz, né? Nós estamos aqui no debate material, caiu no colo dos deputados essa discussão. Primeiro, ele foi colocado no colo da CAF, primeiro, porque o secretário, o então presidente da CAF, é o secretário estadual de educação. Então, se o gesto é, hoje nós temos até o DESC que está questionando, ah, já não tem mais uma sintonia, nem mesmo o DESC com o sistema a CAF. Primeiro, tem uma grande, um grande respeito, as universidades estão mostrando um grande respeito ao governador Jorginho Melo, o Altair levantou a questão do ensino médio, como está. Quando o ensino médio começar a questionar a condição de determinadas escolas, quando os professores questionarem com a melhor remuneração, quando vier aí à frente os sindicatos sentarem com o governo para discutir a questão salarial, nisso está represado, toda essa circunstância vem à tona. Eu comparo muito nas minhas leituras para esse projeto ao que eu já ouvi inúmeros candidatos a prefeito prometerem que é o tal de restaurante popular, restaurante que vende comida a um, já foi a um real, a cinco reais, a quatro reais. Agora eu pergunto, qual prefeito efetivamente cumpriu isso e criou o restaurante? Quem deu comida subsidiada? Quem vai dar ensino não é mais subsidiado, o ensino, a formação acadêmica é gratuita. Então, eu estou com dificuldades para enxergar, acho que serão gigantes na orquestração de um grande plano e acho mais, é necessário que tanto nos parlamentares, de novo, vai se testar bem o que é base do governo aí, tanto os parlamentares como o executivo como as universidades ou as reitorias vão ter que fazer um exercício de resiliência muito grande para entender que o que veio prometido é maior daquilo que aquilo que realmente que o Estado comporta, né? Verdade. Bom, o assunto ele poderia render muito mais, mas nós estamos aí com o tempo correndo e tem mais uma pauta aqui que eu tenho que, mas esse assunto com certeza vai voltar nesse programa e também nos nossos veículos também nós vamos comentar e, enfim, debater, porque realmente se por um lado é um projeto louvável e que bom que tivéssemos condições aí, o governo tivesse condição de atender até muito mais gente, né? E eu espero que realmente se encontre uma alternativa aí para salvar esse projeto, mas por outro lado é preciso dizer que é preocupante sim a forma como está sendo conduzida a coisa. Mas assim, olha, nós temos uma preocupação também no Estado, a primeira reunião ordinária da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano realizada na terça-feira teve como destaque a apresentação da mais recente pesquisa da Confederação Nacional de Transportes, a CNT, referente à situação das rodovias que cortam Santa Catarina. Bom, a situação é basicamente a seguinte, enquanto o país conta com 12,4% das suas rodovias pavimentadas, em Santa Catarina esse índice chega apenas a 6,6%. No que se refere à duplicação, o Estado apresenta uma situação melhor, contando com 19,5% das suas vias, já com esta melhoria, contra 11% da média nacional. Eu vou fazer uma provocação a vocês. Vocês não acham que está faltando um pouco de coragem para os deputados, para as lideranças de Santa Catarina, discutirem essa questão das rodovias de uma outra forma, porque se falarem, nós não temos que buscar dinheiro no governo federal, nós temos que bater a porta do Ministério dos Transportes, nós temos e da infraestrutura, nós temos que buscar emenda parlamentar e há anos a situação se arrasta da mesma forma. não está na hora de falar efetivamente sobre concessão das rodovias que ainda não foram concedidas, inclusive com concessão de rodovias estaduais também. E aí vocês podem perguntar, bom, mas aí tem rodovias que são inviáveis, mas aí quem sabe aí entra assim a participação do Estado, do governo federal em subsidiar o pedágio, por exemplo. Vocês acham que talvez fosse o caminho para a gente parar com essa discussão que ano a ano segue a mesma? Altair. É, é um dos caminhos, é um dos caminhos em que pese as dificuldades que são sempre elencadas em relação ao pedagiamento e também a opinião pública. O cidadão já paga muito imposto, já gasta muito dinheiro em contribuições para os cofres públicos e gostaria de uma contrapartida, seja ela na saúde, na educação ou na infraestrutura. E veja que a gente já passou por assuntos como segurança nas escolas, depois educação pública gratuita, educação gratuita e agora a questão rodoviária e em todos os pontos nós elencamos aí problemas que o Estado precisa enfrentar. Então, não tem dinheiro para tudo isso, precisa ter uma prioridade. A questão da concessão, ela é um assunto em pauta, ela precisa ser trazida, discutida. a gente observa que onde, nos trechos onde há o pedágio, há uma qualidade nas rodovias, notadamente a BR-101, mas tem que pagar o pedágio, tem que ir a cada x quilômetros, parar e desembolsar dois reais, quatro reais, para pagar por esse benefício de ter uma estrada em condições mínimas de trafegabilidade. a gente falou também sobre a questão da infraestrutura, da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Santa Catarina precisa ter esse olhar porque é um Estado produtor, é um Estado produtivo e precisa escoar também a sua produção. Então, talvez seja assim um caminho mais difícil, porque é impopular, não agrada, não é um discurso que soa bem, então não é um discurso encampado pela grande maioria da classe política. Pois é, porque vontade tem, eu noto, eu converso com os deputados e tem essa preocupação e cada um, claro, e é óbvio, cada um mais com a sua região porque sabem, conhecem diretamente os problemas, eles sabem das dificuldades que cada região enfrenta. Então, preocupação dos deputados eu vejo. Agora, talvez daqui a pouco, quem sabe, enfrentar essa questão de uma outra forma, não buscando ajuda com o governo federal, mas sim autorização para conceder essas estradas, talvez fosse um caminho, João? Eu acho que esse é o único caminho que resta nessa andança aí, Marcelo. O Estado já se mostrou ineficiente e quando eu falo do Estado, eu falo de União e Estado, o Estado propriamente as federações do Estado brasileiro, elas já se mostraram ineficientes na conservação, na manutenção e não é só de estradas. O brasileiro, a organização brasileira, a organização política administrativa brasileira, não sabe trabalhar com manutenção, sabe trabalhar com a construção, mas a manutenção, não. Então, o caminho é a privatização das estradas, ou pelo menos das principais estradas. Creio que o que é preciso se pensar paralelo a esse caminho inevitável da privatização é a desoneração de determinados setores impactados economicamente por conta desta privatização. há como fazer essa separação para tornar a vida mais, para valorizar, por exemplo, o transporte coletivo, para valorizar outras formas em detrimento da questão da utilização do veículo particular, o que pode afetar o turismo também pode e vai. Agora, é necessário já começar a dar um passo na frente. Eu, nesse momento, já pensaria o seguinte, como é que eu vou desonerar, porque de privatizar eu não vou escapar. Muito bem. Olha, foi um prazer enorme dividir esse espaço com vocês novamente e, claro, voltamos a conversar e a dividir espaço mais para frente assim que for possível aqui no Edição Extra, tá bom? Quero agradecer então aí ao João Paulo Messer, João Paulo Messer que é da Rádio Eldorado de Criciúma também, vale lembrar, e da NDTV de Criciúma e também o Altair Maganin que é jornalista do Portal SC Todo Dia aqui de Florianópolis. João, um abração. Um abraço, Marcelo, foi um privilégio muito grande poder estar contigo com o Altair e com os telespectadores da TVA. Até a próxima. Para mim foi um prazer e mais que isso uma satisfação pela qual agradeço a oportunidade de conversar com os amigos e desejo a todos aí uma boa semana e muito obrigado mais uma vez sempre à disposição. Grande abraço. e a você fica o nosso agradecimento também pela audiência você pode nos acompanhar repito todas as sextas-feiras e também com reprise aos finais de semana também que tem o programa você também pode acompanhar, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. E aí Legenda Adriana Zanotto